Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês, pra vocês na verdade, pra vocês porque vocês precisam fazer esse frango é um frango chicken, na verdade a receita é um chicken adobo, é uma receita de um frango filipino e ele é muito saboroso, muito gostoso tem uma pegada asiática muito interessante e eu vou preparar essa receita hoje e só vou finalizar ela no dia seguinte porque, já vou deixar uma dica aqui do que eu faço, eu gosto sempre de temperar o frango e deixar ele de um dia pro outro eu acho que pega mais sabor, é mais característico o frango bem temperado, dessa forma que eu vou preparar então eu vou estar preparando aqui com vocês, vem comigo, já se inscreve, deixe seu like, deixa um comentário porque o Youtube entrega esse vídeo pra mais pessoas, vamos lá? Bom gente, esse aqui é o nosso mise en place, vamos utilizar frango, pimenta e gengibre, cebolinha roxa, se você não tiver faz com a branca mesmo alho, tem mais ou menos uns 15 a 20 dentinhos de alho, pode acreditar que dá bom aí aqui eu vou usar pimenta do reino verde e pimenta da jamaica vamos usar açúcar mascavo, um vinagre, shoyu, vinho e um pouquinho de ar se vocês observarem, essa receita não vai sal, eu fiz a primeira vez com sal, ficou muito salgado então essa vez que eu estou fazendo aqui dessa receita, que é a receita que eu testei o sal vai ser dispensável dessa vez, porque a gente vai usar bastante shoyu tá? então vamos lá preparar, agora se vocês tiverem com pressa, vocês fazem esse preparo e deixa ele pelo menos 3 horas fazendo esse processo de marinada, tá bom? então vamos lá vou preparar pra vocês, aqui tem a coxa sobre coxa a gente vai pôr 15 dentinhos de alho, pode pôr na fé, tá? uma cebola roxa aqui eu vou picar pedacinho de gengibre, não precisa ser muito pequenininho, tá? porque ele vai sumir todo esse cozimento aqui vai desaparecer, tá? então não precisa se preocupar que a gente vai ter um molho bem gostoso eu vou pôr um pedacinho de gengibre, de um dedo mais ou menos, meio dedo de gengibre vamos pegar uma pimenta rosa, eu não gosto, pode ficar tranquilo que ela não vai ficar ardida e a gente vai colocar essa pimenta rosa vou pegar um punhadinho de pimenta, se você não tiver essas pimentinhas aqui que eu tenho não tem problema, faça com a pimenta do reino, mas não faça sem, tá? vou pôr só um pouquinho de pimenta jamaica e uma pimenta verde agora eu só vou dar uma masqueiradinha aqui e vou pôr pra dentro dessa brincadeira que fica maravilhosa tá aqui, e eu vou usar também, que eu usei na outra receita da outra vez, foi muito bom um punhadinho de semente de coentro se você não tem, não tem problema, mas eu te garanto que faz toda a diferença então isso aqui vai ser o que a gente vai usar agora eu vou colocar aqui dentro 150 ml de shoyu tá, já pôr 150 ml de shoyu já prepara dentro de uma vasilhinha que você vai poder levar diretamente pra geladeira se você tiver saque, melhor se você não tiver, usa que nem eu, vinho, 200 ml 200 ml de vinho vamos lá 100 ml de vinagre e pra finalizar essa brincadeira aqui eu vou colocar duas colheres de açúcar mascada não tentei com outro açúcar se você quiser testar mas eu sei que o açúcar mascado traz um sabor todo diferentão então eu vou colocar aqui duas colheres e vou deixar isso aqui marinar de hoje pra amanhã se você quiser fazer no mesmo dia você deixa isso aqui marinar pelo menos três horas mas vai por mim deixa marinando de um dia pro outro aqui eu tô fazendo por volta de três da tarde pra mim fazer no almoço de amanhã tá deixa todo mundo aqui nadando nesse molho esse aqui é o processo da marinada pra vocês irem de pertinho deixar todo mundo tomando banho aqui nessa piscininha e amanhã no almoço eu vou preparar e mostro pra vocês como que a gente vai tá finalizando isso tudo tá aí eu esqueci de colocar um pouquinho de água essa marinada vou colocar agora mais ou menos meia xícara de água e amanhã a gente vai usar mais um pouquinho também pra ajudar a preparar às vezes você vem aqui dar uma viradinha no frango tá se você for deixar pra preparar ele de um dia pro outro vocês não estão entendendo o sabor que isso aqui é mas amanhã eu conto mais só dando prosseguimento na minha receita no molhinho que a gente fez ontem vou mostrar aqui pra vocês deixa eu tirar essa panela tá quente ficou assim deixa eu ver se tá pra aqui a cor do frango já pegou um pouco de cor e agora eu vou pôr ele na panela vou grelhar cada pedacinho dele vou pôr um pouquinho de azeite aqui agora eu vou fazer vamos selar esse frango aqui vou utilizar depois de cozinhando três folhinhas de louro uma leve dourada a gente vai tirar só pra selar elezinho below se na Bennett vai tirar da vez chegando daqui ó lá ó ó molinho ó ó Agora eu vou voltar aqui os pedaços dos frangos aqui dentro. Tenho a marinada todinha, com tudo inteiro mesmo, pimentas, tudo aqui, vai cozinhar. Agora eu vou pôr mais um pouquinho de água e esse frango vai ficar aqui no fogo por aproximadamente uma hora. Mais ou menos uma meia xícara de água a mais. A gente vai deixar aqui. Tem que cozinhar no fogo médio, não no fogo muito alto. Com a tampa, não vai ficar tampado assim. A gente vai deixar ele entreaberto, a tampa cozinhando. Vamos ver o que está no sufoando e o caldo vai ficar grosso, tanto que reduziu. Vamos soltar a carne e o frango. Olha isso. Aqui, a cebolinha. Vamos. 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 Vamos.